Beleza pessoal, tamo junto para mais uma live por todo o Brasil. Deixa eu mexer aqui na câmera aqui, é live com certeza não, é um vídeo. Mexamos na câmera, iniciamos o passeio no meio da rua, agora são bem de manhãzinha, a gente tá saindo aí e a gente fala para você que tá curtindo, que vai curtir esse vídeo, que você não desista do pássaro, pessoas já desistiram dele, mas você não desista do pássaro, principalmente porque a forma que você carrega a gaiola, o jeito que você carrega a gaiola, sem dúvida, faz com que a coisa aconteça da maneira mais correta. Então, para você que tá de todo o Brasil curtindo aí, andando pela comunidade, passando pelas ruas de terra, cada canto, cada beco, cada viela, e mostrando para você aí como é que é. 72 mil pessoas assistindo com certeza e participando desse momento agora. Tá curtindo junto comigo? Então vem para o PEF, ó. Então é bom, claro que é bom. Você sair com um passarinho no meio da rua, participar, se tiver outro, você bota de cara, vê se seu passarinho canta, é um verdadeiro teste do dia a dia. Então o talento não tá só em você limpar a gaiola. Muitos se enganam. O talento, com certeza, tá além disso aí. Vou conversar com o meu amigo Chico aí. E aí, Chico? Oi? Dá um alô aí para a galera do Brasil inteiro aí que tá te vendo aí. Corto, corto sim. Você leva para mim lá que eu corto. Eu vou comer aqui hoje, daqui a pouco. Aí já tá sábado de mim. É, né? Já tá fazendo ele. Eu tô dando uns quantos dias agora. Vindo a irmã da galera, abriendo, vamos botar ele. Eu tô dando só comida boa pra ele agora. É, né? Eu tirei as outras que viram, as tuas. Agora eu tô dando só espaço. Isso é bom. Isso é bom. Você recebe um menino para trazer as regras com a minha? Pagando duzentos contos. Ó, ele graça o quê? Graça dez meninos para fazer as regras com a minha. É? É. Na verdade, a gente tem. Eu arrumei o que eu tenho para dar. Agora eu tô indo lá. Mas você corta quanto de capim aí, Chico? Todo dia? Todo dia eu corto. Diz e aí capim. É, tem rápido. É capim, né, Chico? Não, diz e aí capim eu corto. Eu corto de farro de manhã e eu vou pra trás. É, pô. Mas quando tem perto, né, Chico, é bom. Quando tem longe, tem que buscar longe, né? Aí eu falei, pô, rapaz, sabe? Eu dou vidro de manhã aqui, né? Uma semana. Tato de manhã, quer dizer. Toda semana eu tô perto de manhã. Não é só dia. Toda semana. Tato de manhã. Pô, tá no santo ou o santo? Mas não tá pra ver. Tá pro quesão, tá pro meio, tá pro semântaro, tá pro quesão. Eu vou lá, não vejo. É porque você é trabalhador, Chico. Quando o cara é trabalhador, ele com certeza, ele vinga em qualquer situação, em qualquer lugar. Mas o tricapêro melhorou? Melhorou. Então, leva ele pra mim lá que eu corto as unhas dele pra você. Beleza? Eu tava pra mim, eu não tinha que sair do rapaz aí, ó. Eu tava pra passar pra mim. Mas tá muito caro, porque eu disse que eu não me pergunto. Eu não me deixo pra você. Rapaz, é porque ele sabe pedir, né? Ele sabe pedir e não pede pouco. Aí tem isso aí. Beleza, Chico? Tudo bem? Então vamos lá. Show de bola. Caminhar aí. Você viu eu conversando com o Chico aí? Chico é... Chico é fazendeiro aqui na região. Chico é fazendeiro. Tem várias vaquinhas aqui. Com certeza. Então, pessoal, olha só. Eu tô aqui com o macaco louco. Tô dando umas voltas com ele. Quero que esse passarinho esquenta rápido. E o que que acontece? Pra poder esquentar mais rápido, você tem que sair, você tem que andar, você tem que passear com o seu passarinho. Você tem que evoluir na alimentação. Você não pode ter medo. Você tá andando no meio da rua, você não pode ter medo de nada. Você não é vagabundo. Você não é ladrão. Você não é traficante de nada. Você é um cara que tem um hobby. Vou olhar aqui na gaiola um pouquinho aqui. Opa! Você é um cara que tem um hobby. Então, o passarinheiro, ele precisa segurar o passarinho dele na mão, assim, ó. Tá vendo aí? Aqui é a região de comunidade, irmão. Então, é muito emocionante, é prazeroso a gente poder divulgar, esclarecer o quanto é bom, o quanto é diferente a gente poder estar fazendo um vídeo mostrando um diferencial. O diferencial acontece quando você começa a procurar diferencial e a maioria dos passarinheiros, eles ficam procurando motivos pra poder, de alguma forma, eles tentarem colocar a culpa no pássaro. Porque o pássaro não canta, que é ruim. Porque o pássaro não canta, que não presta. O que o pássaro não canta, é culpa dele. Não é bem assim. Então, a rapaziada precisa primeiro entender que o passarinheiro... O passarinheiro, ele tá em constante aprendizado. Tá em constante aprendizado. E esse aprendizado vem no dia a dia. Você tá entendendo? Vem no dia a dia. Porque é complicado você estar do outro lado. Você pegar um passarinho pra poder acertar, aí você tem que conhecer dia a dia. Eu tô mostrando pra vocês como é. Não é fácil. Essa é a vida real. Aqui não tem ator de Hollywood. Eu tô andando com esse passarinho. Ele é bom. Tantoria, já me mostrou isso de cara. Mas ele não consegue de jeito nenhum ter um desenvolvimento. Por que que não consegue? Porque, às vezes, é seu tempo. É tempo de outros passarinhos, mas não é tempo do seu coleiro. É tempo do seu tempo. É tempo de outros passarinhos. Mas não é tempo do seu trinca-ferro. Às vezes, você pode andar. Você pode fazer o que for. O passarinho, ele só vai crescer. Ele só vai ficar melhor a partir do momento que for vir no tempo e ele for desenvolvendo. Aí, sim, o passarinho, ele vai ficar diferenciado. Então, vou fazer aqui, com certeza, alguns trabalhos que necessitam ser feitos na gaiola. Logo, logo, a gente tá voltando com mais um vídeo aí. Paciência é tudo. Paciência é tudo.